Meu Deus, aqui estou, diante do Teu altar. Me despojei de tudo, pra poder Te encontrar. Minha alma está vazia, pra ser cheia do Senhor. Me dá Tua alegria, faz de mim um vencedor. Toca, Jesus, no meu coração. Vem me possuir, e me dar a Tua unção. Toca, Jesus, e faz tudo novo. Derrama o Teu Espírito, e renova o Teu povo. Meu Deus, aqui estou, diante do Teu altar. Me despojei de tudo, pra poder Te encontrar. Minha alma está vazia, pra ser cheia do Senhor. Me dá Tua alegria, faz de mim um vencedor. Toca, Jesus, no meu coração. Vem me possuir, e me dar a Tua unção. Toca, Jesus, e faz tudo novo. Vem me possuir, e me dar a Tua unção. Toca, Jesus, e faz tudo novo. Derrama o Teu Espírito, e renova o Teu povo. O Teu Espírito, e renova o Teu Espírito, e renova o Teu Espírito. Legenda Adriana Zanotto